Venda em inglês! Quem não quer vender para o exterior, ganhar em dólar, em euro, sem sair do Brasil? Perfeito, né? Pois é, saber inglês te proporciona isso. E quanto mais avançado o seu conhecimento, melhor você vai fazer a negociação. Nesse vídeo eu vou te trazer 5 frases muito avançadas e muito legais para você usar na sua próxima negociação. A gente já fez vídeo aqui no canal ensinando essa situação de vendas e negociação para você que está no nível básico, você que já está um pouco mais intermediário e você que quer decolar no avançado. E vou deixar o link aqui na descrição. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que a gente postar por aqui. Muito prazer, se essa é a sua primeira vez por aqui. Meu nome é Luciane Alípio, eu sou mentora de inglês e cofundadora do método RAISE. Bora para as frases? Our product offers a cut-edge solution that will revolutionize your business process and drive significant growth. Bonita essa frase, hein? Tradução dela, nosso produto oferece uma solução de ponta que revolucionará o seu processo de negócios e impulsionará um crescimento significativo. By leveraging our advanced analytics and machine learning capability, you can gain invaluable insights that will give you a competitive aid in the market. Olha que linda essa frase. Ao aproveitar nossos recursos avançados de análise e aprendizado da máquina, machine learning, você poderá obter percepções inestimáveis que lhe derão uma vantagem competitiva no mercado. Então, competitive aid in the market. Palavra-chave aí para vendas, né? Vantagem competitiva. A nossa plataforma personalizada oferece flexibilidade incomparável, permitindo que você adapte o produto às suas necessidades e objetivos empresariais exclusivos. Com o nosso programa abrangente de treinamento e suporte contínuo, garantimos que sua equipe esteja equipada com o conhecimento e ferramentas necessárias para maximizar os benefícios da nossa solução. Investir no nosso produto é uma decisão estratégica que renderá alto retorno sobre investimento, impulsionando maior eficiência, economia de custos e crescimento de receita para a sua organização. treina, treina, treina essas frases, pega, ouve de novo, coloca lá no tradutor se quiser para ouvir mais, coloca aqui, meu, treina muito, porque eu tenho certeza, te garanto, que se você incluir isso no seu discurso de venda, olha, é negócio fechado na certa. Na certa. Aqui a gente usou muito advérbios para construir essas frases, muito compound adjective, então são conteúdos para você que quer ir masterizar o seu inglês, quer realmente profissionalizar, essenciais. A gente já tem vídeo sobre eles aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição, para você revisar um pouco desses conteúdos e começar a colocar na tua comunicação. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aí e não se esquece, se inscreva no canal, ative as notificações, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito com os conteúdos que saírem por aqui. Bye bye and see you next video. E aí E aí E aí